Não existe, capitão. É o Marcelo, dois, ele já vem de dupla. É, nós somos dois. É um homem plural. É, exato. É um homem plural. A gente acaba tendo dois. Culpa da minha mãe. Sou o Marcelo dos Benevides, sou de Natal, Rio Grande do Norte, tenho 38 anos. Sou chefe de cozinha e trabalho num café bistrô de Natal. Se eu pensar no final, eu não vou ver o momento. Deve ser o melhor naquele dia e ganhar a consequência. Nessa prova, a estratégia básica é cozinhar a língua. Que é a parte mais dura, literalmente, do processo. É, eu tô sem panela de pressão. Tem pressão sobrando aí? Pega com os meninos. A gente tá acalagem, né, gente? Alguém aí vai ter que dividir. Pô, pegar mesmo? Não. Mar, deixa eu usar com você. O quê? A pressão, a pressão. A pressão usar comigo? Deixa eu usar com você. Como é que faz isso? Impossível isso, impossível. Eu acho que o Enzo tá escutando, mas ele fica assim, né, ó, vou fingir que eu não tô escutando nada, vou ficar aqui na minha. Pega aqui, pega aqui. Pega. Tá bom mesmo, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa. Boa, boa, Marcelo. Boa, 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 Thiago. Boa, mano. Obrigado, irmão. Marcelos, por favor. Entregar o primeiro prato para o nosso chefe é a moção. Fiz um purê de batata defumada, língua com vinho tinto, fiz legumes no forno e o legume eu glacei também junto com a língua e o molho. E essa língua você fez como? Pressão. Era essa textura que você queria na língua? Um pouco mais mole. Experimentou? Sim, senhor. E por que o senhor não cozinhou um pouquinho mais para deixar ela mais molinha? Não tinha mais tempo. Não tinha mais tempo? Não. Rezar, esperar que o contexto esteja bom. Gostei da apresentação do seu prato. Obrigado, chef. Gostei dos legumes. Obrigado, chef. O purê tá gostoso. Obrigado. A língua eu queria ela mais molinha. Eu também. Concorda, não. Um pouco mais de molho. Você fez o vinho aqui, mas também que ele tá só decorativo, né? Tua língua, tu selou com manteiga? Com manteiga, isso. Com manteiga. E um pouco de azeite. Ficou gostoso. Obrigado. O teu purê tá muito bom. Eu senti falta de molho no teu prato, assim, um pouco. Concordo. Não tinha molho. Vou molhar tudo agora. Não molharava a sentir. E aí, vocês? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Ficou pronto. É? Vai fazer mais pão daqui pra frente? Agora minha tia pode sair e faz pão. Eu falei, vou matar. E aí, eu acabei fazendo pão. Então, foi ótimo. Eu acho que eu passaria mais velho na sobremesa. Melhor ter saído do pão. E você tá voltando pra onde agora? Vou pra Natal. Você tem família lá? Tenho. Volto com minha namorada. Quatro gatos e dois cachorros. Então tá namorada, quatro gatos e dois cachorros. A minha família é de lá. É, exato. E o que você vai fazer da produção? É, agora que eu sou famoso. Agora que você é famoso. Agora que eu sou famoso. Exatamente. Agora que você é famoso. Eu vou ver. o que vai acontecer a partir de agora, na verdade. E agora é uma mudança, né? Uma ruptura de... Existe antes e existe o depois de um macho chefe. Então, o futuro a Deus pertence. Eu disse isso várias vezes, inclusive. Eu estou muito feliz. Obrigada, viu? Dá um beijo pra aquela terra boa! Até logo. Tchau. 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 Tchau.